Música Hoje nós estamos com um chefe que é uma referência na culinária oriental. Empresário, pesquisador e professor do curso de graduação e pós-graduação em gastronomia na Unifonor. Também ele é colunista do jornal O Povo, trazendo excelentes matérias e dicas semanais. Além de ministrar cursos como gastronomia molecular, leite, culinário oriental e muitos outros cursos. Chefe Nagano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, tudo bem Kazumi? Bom, nós vamos fazer hoje um prato que tem o DNA japonês, mas é um prato peruano. E é um prato que é muito apreciado na alta gastronomia, vocês vão ver por quê. Porque ele permite montagens maravilhosas. É um sashimi com um molho peruano. Vocês vão gostar. Então nós vamos fazer um caldo básico, que é um caldo básico de hondashi. Hondashi é um pozinho de um peixe seco chamado bonito. Para fazer esse caldo é muito simples. São 10 gramas por litro. Como nós temos meio litro de água aqui, nós vamos usar 5 gramas. Essa água já está quente. 5 gramas de hondashi equivale a uma colher de sobremesa rasa. Então não precisa nem ferver, né El? Não precisa nem ferver. Não precisa nem ferver. E o nosso caldo já está pronto. Vamos começar então por um produto essencial para esse molho, que é essa tilápia da japa da ostra. E ela é drenada. Então mesmo sendo congelada, tem uma qualidade fantástica. O que nós vamos fazer? Nós vamos guardar o pedaço do lombo para nós montarmos o nosso prato final. E aí nós vamos cortar em pedaços. Para fazer parte do nosso molho. Então é aproximadamente uma xícara. Como eu vou usar uma xícara do meu caldo básico, é a mesma quantidade de tilápia. Então está pronta a nossa tilápia. Vou dar uma salgadinha nela. E eu vou mostrar aqui os outros ingredientes que vão entrar nesse molho. Então uma xícara do caldo básico. Já está frio já. Vamos colocar a tilápia. Meia xícara de suco de limão. Aqui no caso eu fiz uma mistura de limão siciliano e limão tai chi. Uma cebola roxa. Meio pimentão amarelo. Uma pimenta de moça. Mas não vou colocar tudo. Porque é bom testar. Os peruanos gostam. Mas vamos ver se nós gostamos. Meia xícara de coentro. Um pouco mais de sal. Pronto. Está pronto o nosso molho. Vamos trabalhar com esse molusco que é maravilhoso. Os melhores restaurantes de alta gastronomia do mundo trabalham com esse produto. É maravilhoso. A proteína que nós estamos usando hoje é uma vieira. Aqui no caso é uma vieira meia concha. Ela vem a meia concha e com coral. O coral é essa parte laranja e um pouquinho mais clara aqui. Que é o sistema reprodutor. Parte feminina e masculina. No caso, tem algumas pessoas que gostam de consumir tanto o coral, que é essa parte mais laranja, quanto o músculo. Algumas preferem comer só o músculo, né, Chefe? Sim. Então esse é o molusco bivalve da família das ostras, dos mexilhões. São moluscos que possuem duas conchas. Mas é o primo rico, é o mais nobre. Então vamos separar da concha. O músculo está colado. Então é só passar uma faca pequena. Pronto. Vou pegar alguns aqui. E essas conchas nós vamos utilizar para a montagem final do prato. Vocês vão ver. A gente pode usar ou não. Chefe, você vai fazer a versão com o coral e sem o coral? Sim. Sim. Eu vou fazer com o coral e sem o coral. Certo. Nós vamos fazer o nosso tiradito maçaricado. Então, ó. Só para dar uma plambadinha. Por mim já está ótimo. E agora vamos montar as conchas. Estou colocando aqui um sal grosso só para dar um suporte para as conchas. E aí as conchas que foram higienizadas. Pronto. Pronto. As vieiras plambadas já. E agora vamos finalizar. Olha como é fácil. Então, ó. Importante colocar o molho, mas não esconder. As vieiras. Os detalhes, né? Então, coloca meio de lado. Agora, uma flor de sal. Cebolinha roxa. Limãozinho siciliano. Patias finíssimas. Patias finíssimas. Está pronto. Agora nós vamos para mais uma outra montagem. Agora, para quem prefere sem o coral. Nós estamos cortando aqui. É só cortar pela base. E agora nós vamos cortá-lo ao meio. Nessa versão, nós vamos usar cru. In natura. Vamos começar a montagem. Vamos colocar aqui, ó. Um efeito visual do nitrogênio líquido. Um efeito visual do nitrogênio líquido. Um efeito visual do nitrogênio líquido.